Música Bom pessoal, aqui, toda a plantação da capa Santo Antônio, ela é feita com um regime de irrigação, por gotejamento, é o mesmo sistema que Israel utiliza para produzir alimento no deserto. Também conhecido como o melhor processo de irrigação do mundo. Exatamente, ele não tem desperdício de água e é muito mais efetivo. Então, aqui são os tanques de irrigação, vou explicar bem rapidamente como funciona. Aqui nós temos três mananciais, três represas dentro da propriedade, a água é captada dessas represas, vem para um primeiro tanque, e desse primeiro tanque ele passa por aquelas cinco estações de tratamento por osmose reversa. Essa é a mesma tecnologia que retira o sal da água do mar. É a mesma tecnologia utilizada na indústria de medicamentos, na indústria petroquímica e outras indústrias que precisam da água pura, extremamente pura. Então, depois de passar pelos filtros... Que é muito saloba aqui a água. Eu vou explicar o meu motivo e a pesquisa. Depois de passar pelas estações de filtragem por osmose reversa, a água volta e é armazenada nesses tanques. A gente tem uma capacidade de armazenamento estático, assim, de uma vez só, de 280 mil metros cúbicos, 280 milhões de litros de água. Claro que isso vai sendo reposto ao longo da safra. Por que a gente precisa disso? No início, quando a gente trouxe a capa anteriormente chamada de Sumatra aqui, a produção era linda, ela era elástica, a coloração tudo muito perfeita, o aroma, o sabor, mas ela tinha problema de combustibilidade, ela não queimava. Nós temos um pessoal dedicado apenas a pesquisa. Com pesquisa a gente descobriu que o inibidor da queima é qualquer substância que tem um radical cloreto. O cloreto de soja e o cloreto de potássio. Qual a solução? Nós temos o melhor terroir, os melhores terroir do mundo, mas temos o cloreto na água nativa daqui, a osmose reversa. Como a osmose reversa, ela não é seletiva, ela não tira somente o cloreto, ela retira todos os sais minerais. Então a água que vem para aqui é a H2O. No retorno, existe o sistema subterrâneo de tubulação comandado por Carlos Eduardo, que é o nosso engenheiro agrônomo responsável por irrigação. É um sistema de tubulação de irrigação subterrânea na fazenda. Nós mandamos a água na quantidade correta para a plantação e adicionando de volta todos os sais minerais, exceto o cloreto. Foi resolvido, temos aqui a melhor capa de Santo Antônio. A única Santo Antônio é a melhor do Sumatra. É a melhor do mundo, é aqui. É muito arrogância, mas eu tenho que dizer que... Não é arrogância, não é arrogância, é realidade, pô. Os minerais, eles não prejudicam o botejamento do retropi ali no botejamento? Não. Você vai acrescentando minerais? Não, até já existem minerais solúveis e insolúveis. Os insolúveis nós colocamos na terra, os solúveis você coloca na... durante... injetado na água, na irrigação. E aí o Carlos, isso ficou melhor ainda, por quê? Porque, com base no estágio de crescimento da planta e o índice pluviométrico, que a gente está usando uma edição de pluviométrica, ele manda a quantidade exata de água e a quantidade exata de fertilizante que ele precisa para cada etapa. E agora, então, o comando é todo feito por um sistema, isso é altamente automatizado, vocês podem ver aquelas antenas, tudo por comando de rádio, ele abre e fecha as válvulas de todo o sistema, de acordo com a necessidade dele. Essa parte é altamente tecnológica. Vamos para o campo? Vamos ver o resultado disso tudo. Então, as... Estamos na terra da Ânima, Bahia, São Félix. Juliano aqui, ó. Olha o César Adamis aqui, cara. Olha lá. É isso, cara. Terra Dana, terra Dana, meu bicho. Estamos juntos. Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos. Aí, olha lá. Olha lá, isso aí, cara. Como que eu estou aqui, eu estou fumando. A gente pega a janelinha aqui. A gente pega a janelinha aqui, olha lá.